O que você escolheu é o melhor banco, Marcelo de Bolo, Marcelo de Bolo, que é o que eu vi. Tá? Tá, moço? Tá, não. Tá, sim. Depois que eu vi, sei lá, o negócio do semestre passado, acho que não dá 10 e não dá, não. Aquele negócio que fica mais tempo, o 10 só tem um lugar. Pronto. Eu acho que não. 10. 10. D3, 2? Não, espero que vocês tenham chegado. Não, Daniel, este é essa parada, eu não esqueço vocês vão assim. Não, ele estava no angolo. É confiante, né? É confiante, não. Eu vou jogar com o do deus. E os outros falaram assim, não sei que o acervou no outro, não voou. E acionar, né? Aí vai funcionar. Você manda... 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 Eu... Eu... Tá passando aí, mandando mensagem aí... 11 metros... É... 11 metros, né? Não, 11 metros...